Depois, mas agora, já que a Ana Boixá tá aqui no palco, né, ela também... E trabalha também com reciclagem. E trabalha com reciclagem, justamente, Glenda, você já foi fuçar lá, né? Eu já fuçei, não, ó, eu já não só fuçei, como eu já estou aqui com um brinco da Ana Boixá, já estou com um colar lindo aqui que ela vai dizer pra gente. Isso porque ela já ganhou um colar hoje, mas tudo bem, ela não... É o segundo, são as eco-joias, feitas à mão, exclusivas, uma peça mais linda que a outra. Olha, Aninha, que trabalho lindo, isso que eu tô usando aqui é incrível. Olha só que bonito, gente, depois fecha aqui, ó, que é bonito demais, olha que trabalho lindo, ó. Obrigada. O que é isso? É tudo tampinha e sacola plástica que eu mesma reciclo. Oi? Tampinha? Aqui, ó. Aqui, eu trouxe pra provar. Caramba, isso tudo vira... Vira joia. Esse material maravilhoso. Nossa. As tampinhas passam por um processo de higienização, né, a coleta de higienização, e aí são derretidas. Aqui, eu já tô mostrando um pouquinho do processo, mas ela já tá, né, fria, então já tá bem duro. E aí, ou eu modelo elas, que elas vão virar peças já mais arredondadas, assim. Sim, sim. Olha que legal. Ah, que que é isso, gente? Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Lenda, o Totoro vai pagar pra gente. Você não percebeu? Já saíram que era comida, olha. Já saíram que era comida. Não é. É esse por isso que vieram. Não, não. Não. Às vezes eu também tenho vontade de morder. Parece diferente, né? Cada coisa que bom gosto. Agora, como é que você virou artesã, assim, desse jeito? Então, eu sempre trabalhei na área de criação. Eu sou designer de formação. Trabalhava em agências de publicidade. E aí, eu senti que estava faltando um propósito na vida. Sempre gostei de trabalhos manuais também. Sempre tive isso em casa, vendo meus pais pintando. E aí, trocando com amigos, assim, eu cheguei na ideia de fazer acessórios. E pra trazer esse propósito além, eu pensei no descarte. O que mais tem por aí pra gente reaproveitar? É plástico. Mas, Ana, como toda história de empreendedorismo, você estava de saco cheio do seu trabalho. Muito. Aí, ó. Flip. Vou inventar uma coisa que eu gosto, não foi isso? Catola, deixa ele tiroso. Você não está de saco cheio. De saco cheio. Não. É o nosso de vocês, é isso? Deixa eu ficando. Dá licença, que ainda estou entrevistando. Como você virou essa chave? Então, estou de saco cheio. Pesquisando muito. Cheguei num projeto holandês que é muito bacana. Chama o Presses Plastics. Sim. Que é de código aberto. E eles ensinam a reciclar o plástico. Qual o plástico é seguro pra ser reciclado? Qual a temperatura? Tem código aberto do maquinário todo que as pessoas podem ir atrás do engenheiro pra fazer. Segurança também, que é muito importante cuidar da temperatura, né? Da luva e tudo mais. Os gases. Sim, no manuseio ali. É. E, enfim, foi testando e eu sinto que até hoje eu estou experimentando. E como é que você fez o plano aí? O plano comercial mesmo, sabe? Precificar cada peça. Já que é um material reciclável. Sim, sim. Não, não é nada disso. Eu estou querendo lançar a linha Glenn da Ana. Gente, vamos dizer. Eu sou... Colab. Hoje está na moda colab. Verdade. Entendeu? Então, eu sou perrenga e vocês são o perrengue. Eu sou perrengue mesmo, né? O senhor... Olha, olha, que fofo. Muito bom, hein, Deus? Muito bom, né? A Clévia fez uma pergunta. Ah, está. Então, como eu era da área de criação e a parte de empreender tem toda essa parte burocrática e de administração e precificação, eu pedi ajuda para um pessoal de consultoria que me deu um norte, assim, de pensar precificar o tempo. Porque o tempo que eu gasto, né, usando o material, indo atrás e derretendo e tudo mais, é o que realmente me custa. É o seu trabalho. Claro, olha, incrível. Já precisa tudo. Cara, parabéns, linda. A gente gosta de ideias novas. A gente que vira o jogo e vai fazer. Obrigada. Eu achei tudo lindo, mas eu vou mesmo pegar uma dessa aqui, que tem um refrigerante lá em casa, que já acabou o gás. Ah, mas que vergonha. Super obrigado. Ah, mas desculpa, Ana. Perdão, viu? Estou brincando. Parabéns. Vamos? Obrigada. Ah, posso? Vocês querem encerrar o melhor da noite hoje? Vocês querem encerrar o melhor da noite hoje? Para quê? Vamos ficar aqui. A gente já vai ficando direto? Vai enlendando? Não, só fazer um parêntese para quem estiver vendo o programa e quiser aproveitar para comprar com um frete grátis para o país inteiro, é só usar o cupom melhor da noite. Isso já vai ser! É! 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 É!